Olá meus amigos, aqui jornalista Homero Rupert, estou de volta aqui com o meu canal para dar continuidade aos causos de Capivari de Baixo. Hoje falarei na longevidade, o louco fica ligado que é muito engraçado, muito interessante, fica ligado até o final. Mas antes já peço aí o seu like, curta, compartilhe, inscreva-se no meu canal aí, compartilhe, deixe o seu like. Eu diria assim, hoje é felicidade, principalmente nós, nos anos 60, anos 50, que conhecemos nossos avós e nossos bisavós. Eu tive a felicidade de conhecer avô, bisavô, conheci os meus avós, tanto paterno como materno, conheci o meu bisavô materno, paterno, a mãe do meu pai, conheci os pais dela, o avô Joca, a avó Aninha, conheci a avó, a avó Achi, que era a mãe da minha avó materna, e conheci o meu avô, o meu bisavô, que era pai do meu avô, a Cibides, o avô do meu pai, Maércio, o Quirino Roberge, conheci o Quirino Roberge, eu era pequenininho e conheci ele. E o Quirino Roberge, o meu bisavô, ele teve três casamentos. Casou a primeira, ficou viúvo, casou a segunda, ficou viúvo, depois ele já idoso, ele queria casar de novo, queria casar de novo, queria casar, a família ficou, ele só incomodava a família, queria casar de novo, aí arrumaram um casamento para o meu bisavô, arrumaram um casamento para ele, arrumaram uma mulher que era bem mais nova do que ele, claro, ele já era lá quase 90 anos, e arrumaram uma mulher aí de tipo 55, uma mulher muito bonita, prendada. Então tá, o meu bisavô casou, casou, aquele casamento legal, família, né, com menos de 12, aquele, fizeram aquele café, aquela coisa toda. Chegou de noite, ele foi para a Lua de Mel, foi para a Lua de Mel, né, o meu bisavô foi para a Lua de Mel, com a sua mulherzinha nova, aí chegou de noite na cama, ela deitou toda bonitinha, de bebitou toda, toda chitadinha, e vai lá, o nono senta na beira da cama e fica ali, jururu na beira da cama. Todo jururu na beira da cama, aí a mulher novinha minha, casada com o meu bisavô, diz assim, ô nono, não vem deitar, não, não vem deitar comigo, não vem deitar. Aí ele diz assim, bah, estava louco para arrumar uma mulher para dormir comigo, logo hoje estou sem sono. Queria tanto dormir com uma mulher e estava sem sono. Mais um caos aqui de capivari debaixo aqui no meu canal, se gostou, deixe o seu like, deixe aqui o seu comentário, se não gostou, se gostou, enfim, compartilhe, inscreva-se no canal, Almeno Converde, deixe o seu like, pessoal, tchau, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal, até lá, tchau.